Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu trago pra você uma linda oração e poderosíssima. Também na força da quimbanda, uma oração poderosa pra trazer o seu amado ou sua amada de volta. Se você fizer da forma que eu te ensino, o mais tardar é três dias pra ele voltar ou ela voltar para os seus braços novamente e agora, definitivamente. Faça com fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Faça por nove dias seguido e compartilhe por nove dias seguido. Tá bom, meu bem? Se você faz as orações e magias que eu ensino e não vê resultado, é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa entre você e a pessoa amada. Talvez até magia negra separando vocês. Então, nesses casos, é só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Antes, quero pedir, meus amados e queridos seguidores, que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Preitas. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Kimbanda, Saravá Maria Padilha, linda, maravilhosa e dengosa, entre todas as mulheres és a mais formosa. Tu que traz consigo o poder de dominar qualquer pessoa que assine o desejar. Conhecedora desses teus méritos, eu, fulana de tal, venho te pedir, domines o coração do meu amado fulano de tal, para que ele só tenha alegria ao meu lado. E que, enquanto não se renderes a mim, padecerá em um total sofrimento. Domine o corpo, a alma e os sete sentidos de fulano de tal, para que todas as suas forças sejam retiradas entre pelas veias de fulano de tal. Percorra-lhe o sangue, causa-lhe calafríos, enquanto estiver longe de mim. Aterrorize seus sonhos e sua sede, seja de me ter, e sua fome, seja de me dar amor. Que seu único trabalho, seja de me fazer feliz. Ó poderosa rainha Maria Padilha, que a saudade de fulano de tal tenha de mim, fulana de tal, seja a de matar. Vire a sua cabeça, suas lembranças, que seus pés só possam percorrer o caminho até a mim. Se for ao contrário, que fique de cama. Grite meu nome, noite pós noite, dias pós dias, até terminar em meus braços. Cheio de amor, amor por mim, até fazer de mim a sua esposa e única mulher para todo sempre. Ó querida Maria Padilha, rainha minha, que a saudade de fulano de tal tenha de mim, fulana de tal, seja a de matar. Uma saudade doente, que vire sua cabeça, seus pensamentos, suas lembranças, e que os pés de fulano de tal possa só percorrer o caminho para voltar para mim. Se for ao contrário, que ele fique de cama, grite meu nome, noite após noite, dias após dia, até voltar para os meus braços. Assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.